Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo está ensinando como vocês podem fazer o processo para escolher conta do Google aqui no seu Samsung Galaxy A21s Primeiramente você vem clicando nas suas configurações Clicando nas suas configurações você vai estar descendo, tá? E vai estar descendo e procurando pela opção que fala sobre contas e backup Clicando nessa opção de contas e backup, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção de gerenciar contas Vai selecionar a conta com a qual você quer estar removendo No caso eu vou remover essa bem aqui Clica na conta que você quer remover e vem em remover conta Aí vai aparecer que a emoção dessa conta vai apagar todas as respectivas mensagens Contatos e outros dados expositivos Pronto, se você quer continuar Você clica em remover conta e pronto Dessa maneira você vai estar removendo a conta aqui no seu Samsung Galaxy A21s Tá bom? Aí você pode estar saindo já que a conta já foi fechada, certo? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo aqui do nosso Samsung Galaxy A21s Valeu e tchau pessoal, até a próxima